Oi gente, hoje eu vim mostrar a vocês quais são os TVs por assinatura aqui em Panamá, o preço que a gente paga por uma internet fibra ótica aqui de 20 megas. Primeiro eu vou mostrar para vocês aqui os canais. O plano família e esse plano super família aqui que a gente paga, né? Esses dois aqui e temos direito a esses aqui também que é em HD, esses aqui. Então, como eu falei com vocês, os canais são esses, esses dois planos que a gente paga com direito àqueles canais em HD que eu mostrei a vocês e a gente paga por esse plano 75 dólares por mês. Então é isso, pessoal. Eu vim mostrar a vocês o nosso plano de TV a cabo com internet. Só para vocês mesmo ficarem cientes de como é aqui, quais são os canais, o preço, né? Por ser 20 megas. Não sei quanto que vocês estão pagando aí no Brasil ou quanto custa. Se vocês quiserem, vocês podem escrever aí no comentário o custo da internet aí de 20 megas aí no Brasil para a gente poder ficar sabendo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e não esqueçam de ativar o sininho de notificações para que vocês fiquem sabendo de todos os vídeos que eu for postar. Tá bom? Tchau. Pessoal, estou eu aqui e a Verônica tomando um cafezinho da manhã. Eu estou fazendo o café da manhã, né, Bruno? Eu estou fazendo o café. Pois é. Um cafezinho, aqueles cafezinhos que aqui é um café caseiro, né? Que o nosso amigo aqui, que é brasileiro também, o Robson, ele cedeu para a gente. E nós estamos contando com uma ilustre visita aqui em casa, ó. E não está nem conseguindo falar. Eu senti o cheiro de lá de Santiago, de café. Eu digo, rapaz, hum, o Verônica está fazendo café. Peguei o carro e vim embora aqui tomar café, galera. Eu botei o Sando para experimentar café cru. O grãozinho de café. Ele vai comer assim meio cismado, assim. Ele conhece café. E parece... Então, assim, né? Porque essa é a pepitazinha. Então, essa é a pepitazinha, a pepitazinha triturada. Aí o café, que esse meu amigo aqui, ele manda para a gente torradinho, na fazenda dele, parece como se fosse um amendoim, torrado com gosto de café. Não tem amado, não tem amado, é muito gostoso. É verdade. Muito gostoso. Vou deixar aqui agora o Sando degustar. Ele estava indo aqui para o Panamá, aí trouxe os moleques aqui em casa. Agora ele está degustando aqui um lanchinho. Tive que trazer os meninos de volta, porque disse que Verônica já estava há três noites chorando, chorando. Ah, meu filho! E os gemidos! Quase pariu no filho por causa dos gemidos dela. O outro já chegou, já se preocupou tanto, está até ali no computador já. Não, ele falou que eu vou te saudar do jogo. É, saudade do jogo. Saudade do jogo, né? Fazer o quê, né? Falou, pessoal. Um abraço aí e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.